Bom dia, gente! É a surpresa de aniversário do papai e da mamãe e a gente fez tudo isso. É uma ideia de não isso, mas a gente vai tocar. Eu vou mostrar um vídeo logo para o meu pai e para o meu aluno. Cara, não sei o que está acontecendo, só sei que está rolando uma movimentação já faz um tempo. São seis e meia da manhã, hoje a gente faz 14 anos de casados e as crianças vão fazer uma apresentação para a gente, que já está virando uma tradição. O ano passado teve também, a gente acabou de chorar, né? Então, pela movimentação, acredito que vai ter alguma coisa especial. Que beleza! E papai, que coisa é? E aí, você sabe o que é isso? Mas você não vai chorar. Era uma vez o meu papai. Ele trabalha muito. Todo santo dia vai para a academia. Era uma vez minha mamãe. Ela é muito bela. Gosta muito de mim, eu gosto muito dela. Era uma vez minha mamãe. E agora é o CD da música. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei o que é seu. Com vocês, meus irmãos. Com vocês, meus irmãos. E aí, 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 meus irmãos. Feliz casamento para todos. Lá pela nossa família. Seja tão bonita. Feliz casamento para vocês. Te amo. Feliz casamento para todos. E principalmente do papai, que ele gosta de frango. E o papai pode comer muito frango na vida dele. Até ficar com a barriga gorda. E aí, meus irmãos. Obrigado. Oi, gente. Hoje é isso, né? Ah, tem coisa mais linda do que a gente tá falando isso por hoje, né? Gente, vocês viram o cartaz? Já vocês viram o cartaz? É isso que eu vou fazer? Papai e mamãe, vocês viram o cartaz? Bíssimos, tá bombíssimos. Mota bem.